Plenium Music, o Isadonce Não joga só por você não, é por Andorra Somos um só povo e uma só nação Gilberto Gibele, pisca os campos da África Como fazia o Mateus Pelé Não joga só por ti não, joga por Angola Somos um só povo e uma só nação Gilson, oh Gilson, filho do renda Já tô cansado de pagar renda Não joga só por ti não, joga por Angola Nós é um povo e uma só nação Plenium Music, o Isadonce Não joga só por ti não, é por Angola Somos um só povo e uma só nação O Isadonce O Isadonce O Isadonce Obrigado.